Hello cheirosos, bora pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu fiz um top 3 aqui pra vocês de perfumes de O Boticário para chamar atenção. Perfume pra você usar, pra ser notado, pra não passar despercebido. Os três são perfumes que eu curto muito, são diferentes entre si, então vai ter opção aqui pra gostos diferentes também. Então eu espero muito que vocês curtam esse vídeo, eu vou te convidando pra se inscrever aí no canal, você que me assiste também. Vai checar se você já tá inscrito, assim você ajuda o canal a crescer, e aí eu cada vez mais trago vídeos aqui pra vocês. Vai me acompanhar lá no Instagram também, arroba Thaís Pimentel, oficial, por lá sempre falamos sobre perfumaria. Então olha só, né, o Boticário, casa super querida de muitos de vocês aí, né, perfumaria nacional, perfumaria que a gente consegue ir na loja, testar os perfumes e sempre tem lançamento, sempre tem novidade. Esse top 3 aqui que eu selecionei pra vocês são perfumes que super funcionam comigo, perfumes que normalmente, quando eu uso, alguém pergunta que perfume que é, perfume que realmente chama atenção, que deixa um rastro muito bom, e são diferentes, tá, gente, entre si. Vou começar falando desse daqui, que é uma novidade que eu tenho aqui comigo, que ele chegou há pouco tempo aqui pra mim, que é o Coffee Woman Sense. Acho que toda linha Coffee é uma linha chamativa, esse daqui me agrada demais, principalmente pela saída frutada que ele tem, né, ele tem esse Q avermelhado aqui, e o meio dele, né, tem uma rosa muito agradável, uma peônia muito agradável também. É um perfume que tem uma floralidade presente, mesmo com a saída frutada, mesmo com aquele fundo mais ambarado, né, um pouco mais quente também, o lado floral dele me agrada demais, sabe? E eu acho que toda linha Coffee, com esse toque, né, que tem, assim, de, é, o boticário que ele quer colocar ali, né, um pouquinho de café nessa, nessa composição, faz com que sejam perfumes que chamem atenção, faz com que sejam perfumes diferenciados, um pouco mais marcantes, e acho que quem curte florais, assim como eu, vai amar esse toquezinho, essa mistura que fizeram aqui. Perfume que chama atenção, que deixa um bom rastro. Na minha pele, a duração dele chega às suas oito horas, tá, ele dura super bem, e eu acho que a projeção dele ali é por volta de suas uma hora e meia, duas horas, dá uma chamada de atenção. Depois ele fica mais com você, mas quem chegar próximo de você vai sentir, vai conseguir sentir o cheirinho dele. Então ele é um perfume diferenciado, tá, gente? E acho ele muito sedutor também. Então fica a dica aí, o primeiro queridinho do top 3 é o Coffee Woman Sense. Me conta aí se você já conhece, qual da linha Coffee que é o seu favorito, qual que você mais gosta. Comenta aí pra mim, porque eu tô querendo também conhecer todos os outros. Conheço, não conheço todos ainda, mas eu quero conhecer todos os outros. Próximo é um queridinho meu da vida, esse daqui, tá, gente? Esse perfume aqui, eu amo ele. É o Glamour Fever. E ele, assim, depois que ele foi lançado, eu sempre gostei muito da linha Glamour, né? Mas depois que ele foi lançado, o Fever, ele chegou a passar na frente, assim, do Glamour atual, do tradicional, que eu também adoro. Porque aqui, essa coisa do Pink Leopardo faz toda a diferença pra ele. Ele é um perfume que dura muito bem. Esse perfume, pra mim, ele é campeão de elogios. Todas as vezes que eu uso ele, seja de dia, seja de tarde, seja de noite, alguém pergunta que perfume que é. Acho que ele é doce na medida. Acho também que ele é um perfume bem sedutor. O adocicado que tem aqui, que vem da baunilha, né? Traz uma certa cremosidade pra ele, sabe? Então, é aquele perfume que fica vindo todo momento no seu nariz e você quer entender ele. Porque ele fica floral, daqui a pouco ele tá com aquela coisa da baunilha. Então, ele é extremamente agradável. Acho que ele é até um pouco mais adocicado do que esse daqui, porque esse daqui vai mais pro lado da fruta, né? E esse daqui é mais abaunilhado mesmo, sabe? Ele também tem um pouquinho de flor de laranjeira aqui, que traz um certo frescorzinho, assim, no meio dele. Então, é uma fragrância super agradável. Também na minha pele, ele também dura o dia todo. Chama bastante atenção, logo que eu borrifo. Como eu falei pra vocês, ele é campeão de elogios. Sempre tem alguém que pergunta qual é esse perfume aqui. Acho ele super sedutor também pra usar tanto à noite, encontros especiais, encontros românticos, ou até festas, eventos, baladas. Ou até aquele encontro que você tá querendo chamar atenção, que você tá querendo conquistar, sabe? Acho que ele vai super combinar, porque ele é bastante sedutor. Ele é perfume de chamar atenção mesmo, de perguntarem pra você que perfume que é. Então, eu sou super contente com ele, adoro essa fragrância. Então, Glamour Fever. E o último do meu top 3 é um diferentão, que eu super curto. Eu tô com o splash dele aqui, mas eu também tenho uma canetinha dele, que é o Elizee Success. E, gente, esse perfume aqui, ele é muito elegante, ele é muito chique. Mas ele é perfume arrasa quarteirão, ele é perfume pra chamar atenção, tá, gente? A Madeirado, né, tem uma madeira bem presente aqui, assim como uma rosa vermelha muito presente também. Homens podem usar, mulheres, enfim, ele é super compartilhável. E ele é uma fragrância quente, envolvente, sedutora, muito chique. Super combina com eventos especiais, sabe? Com festas, encontros especiais, compromissos também especiais. Eu acho que ele é bem noturno, acho que ele combina também com um clima um pouco mais ameno, não tão quente. Então, se você tiver aí encontros especiais, até de compromissos mesmo, né, numa noite, assim, ele vai ficar super, super... Ele vai cair super bem, sabe? Ele vai trazer, realmente, aquela coisa de elegância. Realmente de uma pessoa muito elegante, que sabe o que quer, de uma pessoa decidida. Então, eu adoro o cheirinho dele. A rosa que o Boticário colocou aqui tá super aveludada, super sedutora também. É um perfume que homens aí, que gostam de rosa, provavelmente vão chamar atenção com ele. Mesmo ele tendo uma construção amadeirada, a rosa vai fazer diferença aqui, quando você estiver usando. Então, é provável que também vão te perguntar que perfume que é. E pras mulheres, ele tem um amadeirado diferente, né? Pras mulheres aí, que já estão acostumadas com rosa, com flores, com fruta, é bem provável que vão gostar dele, se gostar das madeiras. Então, ele é um perfume diferente. Gente, aconselho testar, aconselho conhecer. A versão Splash tá maravilhosa. Adoraria que o Boticário fizesse de todos os perfumes essa versão aqui. Porque vale muito a pena. Ele borrifa super fininho, sai bastante fragrância. E a concentração dele tá muito maravilhosa. O custo-benefício dele vale super a pena, porque ele tá bem igual mesmo ao perfume. O andamento dele tá excelente na minha pele. Ele é bem equiparado mesmo ao perfume. E o custo dele é bem menor, né? Então, vale a pena, tá, gente? Essa versão Splash aqui. A canetinha também, eu gosto de usar, gosto de carregar ela comigo. Porque como é um perfume que eu dou poucas borrifadas, esse daqui, ele tende a durar muito. Então, pouquinha quantidade dele, pra mim, já dá pra bastante tempo, né? E aí vem o Splash, assim, que você dá pra dar aquela passada no corpo todo. Então, uma delícia, tá, gente? Adorei esse formato aqui de frasco. Fica a dica aí pro Boticário. Façam demais fragrâncias, porque realmente é uma delícia passar o perfume dessa maneira aqui, né? Aerosol, assim, borrifar e tudo mais. Muito gostoso mesmo, tá? Então, é isso, galera. Esse foi o meu top 3 perfumes do Boticário para chamar atenção. Para não passar despercebido. Comenta pra mim aí se você tem outros aí do Boticário também, que você acha que vai nessa pegada que você gosta muito de usar quando você quer chamar atenção. Que eu vou adorar saber. Quem curtiu aí esse vídeo, não deixa de dar aquele like pra mim. Um super beijo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.